O significado da árvore de Natal. O que é a árvore de Natal? A árvore de Natal é um dos símbolos mais populares da celebração natalina. Normalmente, a árvore de Natal pode ser um pinheiro ou mesmo artificial, feita de plástico com várias cores diferentes. Segundo a tradição, as famílias enfeitam a árvore com objetos que simbolizam o Natal, como bola de várias cores, pinho, neve artificial e luzes coloridas. O pinheiro simboliza a vida, pois é uma das poucas árvores que sempre se mantém verde, mesmo durante o inverno, quando a maioria das árvores perdem as folhas. O costume de enfeitar árvores de Natal é comum entre os católicos, protestantes, ortodóxicos e mesmo por ateus ou agnósticos. A tradição de usar árvores para decorar as casas remota à antiguidade. Egípcios, celtas, romanos e até menos os víteis costumavam trazer plantas para dentro de casa. As árvores eram usadas como decoração no solstício de inverno e simbolizavam que, ao final dessa estação, o sol iria reaparecer e as plantas voltariam a crescer. Mas, apesar de já serem usadas há séculos, foi por volta dos anos 1500 que as árvores de Natal tornaram-se um costume cristão. O historiador lhes atribuiu essa tradição a Martinho Lutero. Os germânicos nessa época tinham o hábito de decorar as casas com pirâmides de madeira e folha de árvores. De acordo com a lenda, enquanto caminhava pela floresta, Lutero ficou encantado com a visão de um pinheiro coberto de neve sob o brilho das estrelas do céu. Quando chegou em casa, tentou reproduzir para seus familiares a linda imagem que havia visto. Usando galhos de um pinheiro, algodões para simbolizar neve e algumas velas imitando as estrelas. Dia de montar a árvore de Natal No Brasil, a tradição é montar a árvore de Natal no quarto domingo antes do Natal, isto é, no início do advento. Em Portugal, as árvores começam a ser montadas no dia 8 de dezembro, Dia da Imaculada Conceição. Nos Estados Unidos, há o costume de preparar a árvore de Natal logo após o dia de ação de graças, que acontece na quarta quinta-feira do mês de novembro. A tradição orienta não montar a árvore de Natal de uma só vez, mas sim em montar aos poucos. A partir do dia 17 de dezembro, os preparativos finais devem ser feitos para a árvore ficar completa para o dia 24 de dezembro, à véspera do Natal. Tradicionalmente, a árvore de Natal é desmontada no dia 6 de janeiro, Dia de Reis. Esse é o dia que os Reis Mabres chegaram a Belém depois do nascimento de Jesus Cristo. Um dos enfeites mais importantes da árvore, inclusive, é a estrela de Belém colocada no topo. Segundo as histórias bíblicas, foi a estrela de Belém que guiou os Reis Magos até o local do nascimento de Jesus.